oi vamos lá ver o que é que se passa agora estou na superfície minha armadura e as minhas armas e o meu foco quando eu ouvi que você tinha sobrevivido uma dúvida levou na minha mente como de baixo, miúda, pensa ainda por cima é quadrada e maior o que é que estás a dizer, oh Ellis? oi precioso Bahá'vas foi morreu e quando o verdadeiro son-king Itamin foi deslizado não só cresceu mas se multiplicou eu continuo pensando do momento que a minha peça se deslizou a sua cabeça oh maninho já percebemos está aí em frente a matar-me de Teddy se vejo que era errado Ross e até que andeus a matar gente e ele era um homem melhor do que você esperava ser o melhor homem é o que não termina com os gatos estremando na terra eu dou os gatos no... ui 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 não era ele eu poderia ter acabado você antes que ele atacou mas eu não esse deslizamento me deslizou os pensamentos me deslizou cada passo foi apenas quando eu capturé você lá em aquele lugar que eu finalmente deslizou o design do céu estrelado ao longo ao longo do evento manteve o que é a a a a a e a a a a a a a a a Conversalmente, eu pensava te capturá-lo. Ok, tu estás com uma panca do caraças, mano. Estás com os copos. Tudo como era pensado ser. Predestined e preordentado. Ia atravessar-lhe o braço. Algum destino. Estás seguindo ordens, não um grande design cosmic. Estás um copo, com Hades enganando as estrelas. Um caixão, derrubado por grandes forças. Seria engraçado, se não fosse tanta matéria envolvida. Hades é uma máquina antiga. Não o sombra do Carja. Ela não importa sobre Meridian. Ela quer matar tudo e todo mundo. E você? Você é sua escravidão. Eu serve não o sombra, mas o som no sombra. Todas as partes da natureza se juntem com uma causa. O sombra ao sombra? O sombra ao sombra? Você realmente não ouve o que é ridículo? Sim. Para quem fala... Para quem fala... Para quem fala... Para quem fala... A errant beast, agora cagado, vai servir seu próprio objetivo. A sacrifício animal. Oh... Speaking of sacrifice... I forgot to tell you... After you crash the eclipse network... I sent messengers into the east... To rally the forces there... And mount an invasion of the sacred land. I, uh, phonics... I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but... Alas... It all seems to have been unnecessary. Yeah, they expulsaram-me. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt them. Really? Then it makes no difference one way or another. In any case... I couldn't recall the order even if I wish to. Thanks to your destruction of the network... Communication over distances is impossible. You not only doomed yourself... But an entire tribe. Bora, então temos de voltar lá. Temos de ver o registro da Gaia. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus... Such a powerful device, isn't it? And yet... So fragile. Oh my... Oh... Oh... So you see... This time... I did not hesitate. The knife... Has already been twisted. As vezes estou nos jogos a pensar... Será que eu... Fiz o erro... Ou não sei que... Mas cara... Que isto é... Parte do plot. Agora ele vai meter... Ele está toda vez contra um Colossus, velho. Como naquela vez quando entrámos. Estávamos a ver o Colossus ele combater contra humanos. E que armas é que eu tenho? Carja faithful... Rejoice! Rejoice! Our years and shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day... Soon to break. And when it does... The false sun king will be dead. And holy meridian... Ours once more. In this... I... Have become an instrument of prophecy. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun... To dark... Night... To day... Behold... Holy fuck... Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could it shatter such as being? Proud with broad light of day... Has not approved by the sun... And joined to our cause! Many years ago... To consecrate this great ray... The Radiant Geron ordered many faithless... To crush... Between the homes of the Behemoth... Might use the behemoth in the eyes of the sun... But it is mightier still... In the power of Shatton. Let this one... Who schemed and slithered... Be the first to die! I... Let her... Be the first... Of thousands! Oi! I need a little bit of care... How do I look? Do I not have air or do I have? Do I have air? I will never be a bad thing without black penicill... How do I have air? I have air on the platform... There is a way out of this thing... Maybe I could use the strength against it... Come on! That pillar is quick! Another hit... And that pillar will come down! Here he comes! Here he comes from... Ah... From... I didn't need a big hit on this searchgyter... Now look, he needs to move this... This... Notice what he does... Michael Kerens... Oh... Oh... He needs to move this... I need to move this... You can't move this... I need to move this... On... This... You can move this... You can move this... Oh... Now... Eu sei, é o que eu estou a tentar fazer filha, mas não sei se já reparaste que isto está um bocado agressivo. Pega-me da pausa. Concentra-te. Ei! Guess who got a weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Those components on the sides of its head. There's got something to do with swift attacks. That canister on its belly. How is it going back? How is it going back? That canister on its belly. Lift the bullet. Freeze canister on its head. Quiet air. Shoot for it off. Get out of the way. Get in. Get out of the way. Get out of the way. No. Shut up. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.